Eu tenho certeza que isso já aconteceu contigo. Na hora que você estava fotografando aquele casal, deu branco. Não sabia que pose mandar o casal fazer. Se liga aí nesse vídeo que eu vou te ajudar. E aí galera, de boa? Eu sou o Bruno e hoje nós vamos montar um guia de pose para casal. Pra você nunca mais dar branco na hora do ensaio. É, tá bom. Cara, é realmente muito chato, muito constrangedor. Dá aquele branco e tal, você não sabe o que fazer. E o pior é quando o casal percebe que você não sabe o que fazer. Isso mostra muito amadorismo. E fica tranquilo que acontece com todo mundo. Até com os fotógrafos mais experientes. Às vezes você não está num dia legal, está meio cansado e tal. Sem vontade de fotografar. E isso realmente vai acontecer. Já aconteceu comigo várias e várias vezes. E vai continuar acontecendo. Mas o que eu vou te contar aqui, vai te ajudar a minimizar esse risco. E eu vou te ensinar também como disfarçar. Vai dar aquele branco e tal. Mas você vai dar uma miguelada e vai dar tudo certo. O primeiro passo pra gente fazer o nosso guia de poses é você fazer um roteiro. Mas não precisa ser aquele roteiro elaborado no computador, no Word. Que você vai fazer duas páginas de roteiro e tal. Não. É um roteiro mais simples. Você pode fazer no seu celular ou até mesmo na sua mente. Mas pra você fazer o roteiro, é necessário que você conheça a locação que você vai fotografar. Isso é fundamental. Por exemplo, quase todo final de semana eu fotografo uma praia aqui chamada Praia do Cumbuco. Que é uma praia aqui na região metropolitana de Fortaleza. E lá eu tenho um local que eu já tenho um roteiro certinho. Que eu sigo e eu sei que vai dar certo. Um exemplo de como eu elaboro meus roteiros. Como eu já tenho muita prática, eu faço tudo na mente mesmo. Eu fico imaginando o que é que eu vou fazer quando nós chegarmos na locação. Então normalmente eu começo com o casal andando de mãos dadas na beira da praia. Depois eu já posiciono o casal um de frente pro outro. Vou fazendo algumas brincadeiras. Depois disso eu levo eles pra uma área que tem uns coqueiros. Que dá pra fazer uma composição bem bacana. Então conhecendo a locação, você consegue fazer um ótimo roteiro. Outra dica bacana é você pedir pro casal te mandar referências de fotos. Com isso você vai conseguir saber melhor qual o perfil do casal. Qual o estilo de foto que eles gostam. E você já vai ter ali um repertório pra fazer durante o ensaio. Por exemplo, você tá ali no meio do ensaio e tal e deu um branco. Você pode pegar o celular e dizer, ah, vamos fazer aquela pose que você me mandou. Essa foto aqui e tal. O cliente nunca vai perceber que deu um branco na sua cabeça e você tá disfarçando ali. Ele vai pensar que você tá sendo prestativo e lembrou das fotos que ele te mandou e tá tentando replicar. Então isso é um truque bem bacana. Outra dica bacana é levar acessórios. Tem fotógrafo que tem muita resistência e tem muita objeção com as noivas que querem levar balãozinho de ar. Quer botar tiara de flor na cabeça e tal. E eles dizem, não, você não anda com balãozinho na rua e tal. Quero dar essa justificativa pra não fazer essas fotos. Mas cara, se o cliente gosta e o cliente tá pagando, você tem que fazer. Quem manda é o cliente. Meu amigo, eu faço foto com balãozinho, sem balãozinho. Ela pode se fantasiar de Halloween. Pode ser o que for, meu amigo. Eu tô fazendo a foto. Se o cliente quer, a gente faz. E isso é uma boa, porque o cliente vai ter mais opções. Principalmente comigo, eu vendo fotos por unidade. Quanto maior a variedade de fotos que o cliente tiver, mais fotos ele vai escolher. Consequentemente, aquele ensaio vai ser mais rentável pra mim e vai ser mais rentável pro meu negócio. É verdade. Afinal, equipamento e lente é muito caro, né? Não sei. Agora vamos aqui pro computador. Nós vamos analisar algumas poses de casais pra você poder replicar nos seus ensaios. Começando aqui a analisar e construir nosso guia de poses, temos aqui uma foto do casal caminhando. E eu sempre peço pra eles interagirem, pra ele falar alguma coisa pra ela, alguma coisa no ouvido dela. Pra sair essas fotos mais espontâneas. Aqui novamente, o casal caminhando. Eu peço pra eles se olharem também. Essas fotos sempre saem espontâneas. Isso também é uma fase de aquecimento pro casal se ambientar ao ensaio. Aqui é uma variação. Uma pose bem parecida, o casal se olhando, mas sentados. Ainda no começo do ensaio, onde o casal tá um pouco tímido. E depois o casal vai se soltando, ó. Veja que é uma variação. É o mesmo casal, só que com roupa diferente. Então a variação da mesma pose. Os dois caminhando. Mas ela puxando ele pro lado dela e tal. É uma variação bem bacana. Eu sempre gosto de começar os meus ensaios assim. Outra variação, ó. Ela na frente, ela atrás. E sempre o casal interagindo entre si. Não interagindo com o fotógrafo. Mas os dois criando a conexão entre eles. E depois de um tempo, o casal mais solto. Você pode pedir pra eles correrem. Por exemplo, essa foto ficou bem bacana. O casal já tava bem à vontade, bem descontraídos. E eu consegui fazer essa foto. Primeira parte do nosso guia. Casal andando. E você vai fazer as variações. Correndo. Ela na frente e ele atrás. Você pode variar. Trocar o casal. Colocar ele na frente. Puxando ela e tal. Essa aqui é uma foto bem clichê. Mas que a galera gosta muito. Essa foto deu muita curtida no Instagram. Só com essa foto eu consegui agendar assim. Tipo uns três ensaios. Porque ficou muito bacana. Cada pessoa que você pedir pra fazer essa foto. Ela vai fazer de forma diferente. Algumas vai dar certo. E outras não. E essa foto foi uma referência que a noiva mandou pra mim. E nós conseguimos reproduzir. O que eu falei sobre acessórios. A noiva trouxe os balõezinhos com gás hélio. Mas mesmo com o balão. O centro da atenção. É a interação entre o casal. Eu sempre coloco o casal pra interagir. Sempre falo alguma coisa. Eu peço pra ele falar alguma coisa no ouvido dela. De preferência alguma coisa engraçada. Eu não vou dizer aqui o que é que eu falo. Porque é espontâneo. Eu não tenho nada anotado. Na hora sai. Eu sempre falo alguma coisa. Alguma brincadeira. Pra que eles deem esse sorriso espontâneo. E aqui você pode fazer a variação. Essas duas fotos tem a pose bem parecida. Só que essa foto tá sentada. E essa outra tá em pé. E outra variação. É que eu utilizei os balões com moldura. Pra fazer essa foto. Então é interessante você variar. Fazer a foto sentada. A mesma foto parecida. Com o casal em pé. Aqui uma variação do casal caminhando. Só que teve uma certa hora que eu pedi pra eles se beijarem. E continuarem caminhando. Essa aqui é bem difícil. E o segredo é você clicar muito. Você clica muito que uma foto vai sair espontânea. Essa foi uma foto que o casal gostou bastante. Então é mais uma variação. Pra você fazer com o casal caminhando. Essas duas fotos são bem parecidas. Só que essa. O casal tá parado. E essa tá andando. Essa é uma foto também bem clichê. O casal se olhando. Chegar bem pertinho. Não beijar. Outra pose também bem clichê. O casal de mãos dadas. Se olhando. É uma pose que sempre eu sei que vai dar certo. Outra variação do casal caminhando. Todo casal que você pedir pra caminhar e se olhar. Eles vão caminhar de formas diferentes. E se olhar de forma diferente. Você tem uma pose e faz com dez casais. Vai sair dez fotos diferentes. Aí você pode pedir pra ele dar um beijo no rosto. Um beijo no pescoço. Que isso vai causar reações. E causar interações entre eles. O noivo atrás da noiva. Também é uma foto bem bacana. E é muito importante essa mão dela. Pra não ficar pra baixo. Senão fica aquela mão morta. Sem expressão. Casal de frente pro outro. Narizinho colado. É uma pose também que sempre dá certo. Os casais adoram esse tipo de foto. Uma variação dessa foto. Nessa foto eles estão com o nariz colado. E nessa foto. Testa com testa. Sempre você falando alguma coisa. Pra extrair um sorriso espontâneo do casal. E daqui você já faz a variação. Já coloco o noivo pra trás da noiva. Os dois de frente. Só que você mais longe. E o que eu falei do casal. Andando. Eu sempre gosto de fazer essa foto. Porque sempre saem fotos espontâneas. Nesse caso aqui eles estavam correndo. Nesse caso aqui eles estavam correndo na beira da praia. E eu sempre uso essa carta na manga. Porque eu sei que sempre vai dar certo. O noivo atrás da noiva também. Pede pra fechar o olho. Cheirinho no pescoço. Sempre dá certo esse tipo de foto. A variação. Dessa mesma foto. Aqui ele está mais sorridente. Aqui ele já está mais sério. Também eu peguei um ângulo mais baixo. E aqui outra variação. Um contra luz. Casal de frente pro outro. No finalzinho da tarde. Já escurecendo. Uma foto bem bacana. Esse é um tipo de foto bem complicado. Porque o noivo é muito maior que a noiva. Então é difícil fazer a direção. Então eu prefiro dar um close. Aproximar bem o casal. Pra diminuir essa distância. Eu peço pro noivo olhar pra noiva. Ela olhar pra lente. Ou então olhar pro lado. E aqui eles já estão olhando um de frente pro outro. Você vê que é o mesmo local. Só variei as fotos. Aqui um quase beijo. Consegui posicionar o sol aqui na boca do noivo. Pra dar esse brilho bem bacana. Eu mostrei as fotos com o noivo atrás da noiva. E agora também com uma noiva atrás do noivo. Importante que ele não fique com essa mão pra baixo. Pra não ficar com aquela mão morta. E tirar toda a vida da foto. Aqui aquela clássica foto testa com testa. Só que aqui eu mudei o ângulo. Eu não fiquei totalmente de frente pros noivos. Fiquei mais de lado. Já nessa foto eu fiquei totalmente de frente. Falei alguma coisa pra eles sorrirem. Pra conseguir esse sorriso mais espontâneo. Aqui é o mesmo local. Só que ângulos diferentes. Eu pedi só pros noivos darem um passo a frente. Mudei o ângulo e saiu essa foto. A clássica foto do beijo. Que tem que ter no ensaio. Importante você se atentar aos narizes. Pra eles não ficarem amassados. Que sempre atento com as mãos. Pra não ficar aquela mão morta pra baixo. Aqui o que eu falei sobre acessórios. Eu gosto que os noivos levem acessórios. Porque isso dá mais vida ao ensaio. Dá mais possibilidades ao ensaio. Se os acessórios que eles levarem não der certo. Paciência. Mas a gente tentou. A gente tentou fazer o que o cliente queria. Aqui a bandeira do time deles. Isso dá mais possibilidade pras fotos. Essa foto talvez não ficasse tão bacana. Sem esse coraçãozinho aqui. Talvez esse coraçãozinho foi o que deu o charme a essa foto. Essa foto deu bastante curtida lá no Instagram. Os noivos dançando. Essa é uma foto também bem clássica. E com essas poses tenho certeza que você vai conseguir montar um guia bem bacana. Pra nunca mais faltar ideia na hora do ensaio. Agora diz aí que essa dica não for da hora. Então já faz o seguinte. Me segue no Instagram. Underline Bruno Fotos. Já deixa o like aqui no vídeo. Não esquece. Não cai o dedo. É só um negocinho assim. Se inscreve no canal. Ativa as notificações aqui. Pra você receber mais dicas como essa. Você não gostou? Não foi útil essa dica pra você? Então se inscreve pô. Não custa nada. Então essas são as ferramentas pra você montar o seu guia de poses. E nunca mais dar aquele branco na hora do ensaio. Se você quer que eu faça outros guias de poses. De ensaio digestante. Ensaio feminino. Deixe aqui nos comentários. Que se tiver muita gente pedindo. Eu vou gravar esse vídeo. E é isso aí. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.